Nesse vídeo eu vou falar 4 motivos de porque você tem que trabalhar como afiliado Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu vou falar pra você 4 motivos de porque você tem que trabalhar como afiliado hoje pela internet Então se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like E também se você queira receber as notificações, é só você se inscrever no canal e ticar o sininho cinza ao lado O primeiro motivo é porque é muito fácil você começar a trabalhar pela internet como afiliado Você não precisa investir dinheiro inicialmente pra você começar a ter resultados pela internet Eu sempre falo que o marketing de afiliados é uma das formas mais inclusivas de trabalhar pela internet Por quê? Porque uma das coisas que a pessoa não precisa fazer, uma das principais na verdade, seria investir no seu negócio A maioria dos negócios pela internet você tem que investir dinheiro, você tem que aplicar, colocar dinheiro, desembolsar grana Pra começar a empreender pela internet O marketing de afiliados não precisa disso Então por isso que é uma das melhores formas de você começar a trabalhar pela internet O segundo motivo é que você não precisa dar suporte pra ninguém Por exemplo, existem algumas formas de trabalhar pela internet, digamos assim, pelo mercado livre Você tem que dar um suporte pra pessoa, você tem que estar respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas E também se você trabalhar com dropshipping, você tem que responder as dúvidas das pessoas Você tem que ficar respondendo elas Ou até mesmo se você trabalhar como produtor dentro do marketing de afiliados Ou até mesmo se você tem um produto digital, você é um infoprodutor Ou seja, você tem um produto digital na plataforma Hotmart, Monetize ou Eduz Você precisa estar respondendo as pessoas que tem dúvidas Mas também, no caso, você tentar vender pra pessoa Ou até mesmo você ficar respondendo o suporte Aquelas pessoas que compraram o seu curso e tem muitas dúvidas Você tem que estar respondendo cada uma delas E trabalhando como afiliado, você não tem essas dores de cabeça Você apenas foca no tráfego Ou seja, você foca em gerar tráfego no seu link A pessoa clica no seu link, compra o produto E assim você acaba ganhando a sua comissão Então é muito fácil você ganhar dinheiro como afiliado De uma forma simples e sem estar investindo muito dinheiro Ou até mesmo como eu disse, você não precisa investir dinheiro algum O terceiro motivo é que você não precisa ser especialista Pra começar a trabalhar como afiliado Você simplesmente escolhe um produto, um nicho na verdade E escolhe um produto e começa a divulgar ele pela internet Claro, da forma correta, que eu explico diversos vídeos aqui no meu canal Se você queira trabalhar como afiliado, procura aqui no meu canal Que eu tenho várias dicas que eu dou E assim você começa a divulgar, criar tráfego E assim você consegue vender e ganhar suas comissões É claro que no mínimo você tem que entrar no nicho Que você tenha um pouco de conhecimento Ou até mesmo que você goste de trabalhar Porque assim vai ser um motivador pra você continuar a trabalhar como afiliado O quarto motivo, e eu acho que uma das principais Que a maioria das pessoas tem dúvida Seria estar investindo Seria ter um baixo risco de investimento Mas também o baixo esforço de trabalho Por exemplo, se você começa um negócio físico Você tem que investir no mínimo, eu acho, mais ou menos uns 40 mil E também se você trabalha com dropshipping Você tem que investir em tráfego, no tráfego pago Ou até mesmo você é um infoprodutor Você precisa investir pra gerar tráfego no seu negócio Mas se você trabalha como afiliado Você apenas se afilia ao produto Começa a divulgar pelas mídias sociais Seja ele YouTube, Facebook, Instagram, Blog E dentre outras plataformas que você pode divulgar Você não precisa inicialmente investir dinheiro Você simplesmente cria o seu cadastro Que é gratuitamente na Hotmart, Monetize ou Eduz E assim você começa, pode até mesmo começar hoje De trabalhar como afiliado Simplesmente você acha o produto que você queira trabalhar E depois você começa a colocar as técnicas Que eu, no caso, ensino vários vídeos aqui no meu canal Como você trabalha como afiliado pela internet E esses são os quatro motivos que você deve hoje trabalhar como afiliado Porque é uma das principais formas de você ganhar dinheiro pela internet Com baixíssimo custo E também você vai ter um grande retorno com comissões Bom, espero que tenha gostado desse vídeo Eu estou meio gripado, na verdade Peguei uma gripe forte aí Mas eu estou comprometido aí com vocês Para estar criando conteúdos de qualidade E você também que queira trabalhar como afiliado Eu estou criando uma pré-inscrição Do meu curso que eu estarei lançando Se você não sabe Eu estarei lançando um curso aí Que é um valor muito pequeno Mas com um grande conteúdo Que eu vou passar para cada um que adquirir ele Inicialmente vai ter um valor muito baixo Realmente Quando você ver o valor Vai ser muito baixo mesmo Então Se você quer dar o seu primeiro passo De uma forma mais profissional E queira saber um pouco mais Do meu curso que eu estarei lançando Mais para perto aí Eu vou deixar um link na descrição Assim você vai receber um e-mail Sobre os detalhes do meu curso E assim Quem sabe Você não consegue dar o seu primeiro passo Com um curso Muito barato E também com muita qualidade Então eu vou ficar por aqui Espero que você se inscreva também Para receber as novidades aí Do meu curso Do lançamento aí Mas também se você quer assistir vídeos aqui No meu canal Que eu ensino diversas formas De você ganhar dinheiro pela internet Também pode clicar aí Nos meus vídeos Mas se você queira algo mais estruturado Eu estarei fazendo um curso Com baixo custo Que você com certeza vai gostar Então eu fico por aqui Forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau